Na semana passada, nós falamos aqui no BG sobre o corte de luz de algumas residências, dezenas delas, que estavam em situação irregular. A Celeste foi lá e falou, olha, isso aqui é gato, é ligação clandestina. Na vargem do bom Jesus, deu aquela confusão toda, lembra? A situação continua problemática. Ontem, as famílias envolvidas protestaram, chegaram a fechar uma rodovia no local e o Alexandre Mendonça vai atualizar informações agora pra gente. Como é que fica, então, essa questão, Alexandre, já que, segundo o órgão responsável, que é a Celeste, que está tal, diz que há ligações clandestinas, os moradores estão uma semana sem luz, produtos estragaram na geladeira, é um problema grande isso aí. Exatamente, Polito, é um problema bastante grande pra todas as famílias, né? Como você falou, muita gente aí tá perdendo alimentos também, porque estavam na geladeira, claro, e não conseguem ter essa religação da luz. Acontece o seguinte, nesse último sábado, uma comitiva, né, de moradores aqui da região da vargem do bom Jesus, principalmente da servidão José Rodrigues da Silva, que nesse momento continua, né, sem a energia elétrica, eles chegaram a dar entrada naquele pedido de viabilidade pra instauração do reúrbe. O que significa o reúrbe? É, são aquelas medidas judiciais que permitem, né, que uma localidade que não tem ainda ligação regular da energia elétrica, mas que elas possam, por exemplo, pagar uma taxa pra ter essa energia até que a situação seja regularizada de fato, né? Então, a Celeste que nos informou, que recebeu agora, nesse sábado, dia 20, esse termo de viabilidade e que deve, junto com uma força-tarefa, junto com a Prefeitura, através de uma listagem também dos nomes, né, de todos os moradores que ficaram sem luz e que estão nessa situação e que já entraram com o pedido também do reúrbe, pra que a energia elétrica seja retomada, então seja religada nesses locais, ainda hoje, ainda nesta terça-feira, dia 23. Só que amanhã, dia 24, vai ter uma nova reunião entre os moradores, a Celeste e também representantes da empresa que é responsável pelo reúrbe, justamente pra eles poderem regularizar toda essa situação. Agora, claro, ontem, eles, os moradores aqui da região, fizeram até um protesto durante a noite, como você falou, eles começaram o protesto por volta das 7 horas da noite, fecharam aqui as duas vias, né, da SCI 403, mas, claro, gerou bastante congestionamento, mas a polícia rodoviária chegou no local rapidamente, em 10 minutos, e aí fizeram ali uma negociação com os manifestantes e eles ficaram apenas fazendo uma manifestação na marginal aqui da SCI 403, pra poder, então, liberar o trânsito aqui na SCI. Claro que foi uma manifestação pacífica, eles pedem que seja feita, então, a religação em caráter emergencial, até que todo esse pedido de regularização seja aceito, tanto pela Prefeitura, como pela Celeste e também pela empresa responsável pelo reúrbe. Então, a boa notícia é que essas famílias vão ter, então, a religação da energia elétrica ainda hoje.